E aí, quem pop é? Estamos de volta hoje com uma reaction muito especial, o Léo está debutando solo. Então eu não vou falar muito, vou ver o MV e depois eu comento, ok? Vamos lá? Um, dois, três e... go, go, go! Ai, Jesus, eu tô com medo. Ok, ele está com o cabelo rosa e um terninho amostra e vai me matar. Meu Deus, ele vai me matar. Jesus! Ok. Gente, a voz do Léo é muito boa, se for. Meu Deus, e a coreografia parece que tá boa. Meu Deus, o Léo é na água, ok. Meu Deus, cadê ar? Ar sumiu. Meu Deus. Eu não sei se a pessoa vai ter choque pela coreografia, pela sensualidade dele, ou como ele tá lindo. Uma música que também tá mara. Meu Deus, ok. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah,我的 a vermelha já, olha sozinho da só. Meusantos nas próximas anezinha, hein? Ale. Meu Deus Meu Deus Eu não tô bem Meu Deus Meu Deus Eu não esperava algo tão sensual assim Eu estou positivamente surpresa Meu Deus Ele tava fazendo Meu Deus Ok Acaba com a pintura dele Ok Nossa, ok Eu tô meio morta Gente, a música tá muito boa Essa coreografia parece que tá maravilhosa Eu tô ansiosa pelas lives Os figurinos dele tão show Ele tá maravilhoso E eu morri com esse sexo dele Eu não esperava Help Ok Nossa, ok Eu tô... Uh, ok Deixem seu like Se inscreve aí A gente se vê em breve Tá bom Beijo Tchau Tchau Tchau